Ah, choquei o ass Não quer saber de nada, tá ficando embrasada Já tá feito convite, pro meu turno é suíte Xando na hidro, besteira no ouvido, massagem pra tu relaxar Já sabe comigo, é melhor proibido, só não tem hora pra acabar Sabe como é, né? Vim mostrando seu talento, bem lento, bem lento Vim mostrando seu talento, ficar devagarinho Vim mostrando seu talento, bem lento, bem lento Vim mostrando seu talento, ficar devagarinho Não quer saber de nada, tá ficando embrasada Já tá feito convite, pro meu turno é suíte Xando na hidro, besteira no ouvido, massagem pra tu relaxar Já sabe comigo, é melhor proibido, só não tem hora pra acabar Vem, vem mostrando seu talento, bem lento, bem lento Vim mostrando seu talento, ficar devagarinho Vim mostrando seu talento, bem lento, bem lento Vim mostrando seu talento, ficar devagarinho Você sabe o caminho não vai se perder, bem lento prometo deixa acontecer Só vem se preparar pra situação, o momento está na palma da sua mão A velocidade você quer escolher, mas o momento bem lento não vai esquecer Lento, lento 1, 2, 3 Vim mostrando seu talento Vim mostrando seu talento Quicar devagar em mim